Está aqui gravando Tudo diz que não Me parece que o mar não vai terminar Sei que não é só o sol O que dizer sobre mim não pode se frustrar Vem no meu favor Repõe-me o que eu quero Que Deus me profita Não deixe de mim Queijo bruyère cortado Bruyère mais uma coroa Vou tomar logo esse Pamezão Está bem Chega para malha Ui Dá para tirar tudo em pedaço Fazer um trecho Para dar vácuo Vem no meu pás Vamos calcar, sempre metade, tá, mas vamos calcar uns Uruguai, portado Uruguai. E a força do campo, vai, vamos lá. E a força do campo, vai, 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 vai. E a força do campo, vai, 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 vai. E a força do campo, vai, 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 vai. eu vou subir para você cortar aqui. Já tem duas lá embaixo no balcão, aí eu vou subir para adiantar essa parra e corte a produção lá para ficar livre. Esse horário intermediário é bom, olha só o que a gente faz a fotografia. O horário intermediário é pior, é o horário que pega. Ou você trabalha à tarde ou trabalho de manhã. E agora? Tem só um corte só. Um no meio. Não pode ser... Não dá assim. É que eu vou cortar. Um, dois. Eu tenho três aqui. Tá bom. Tá mal. Estranho disto baixo. Obrigado. E o povo todo voltando do feriado? Oi? E o povo todo voltando do feriado? Ah, é? Vai dar muito movimento hoje ainda. A senhora está voltando de viagem ainda. Pronto. Pra calcar, já foi. Só não posso misturar um queijo com o outro. Porque se não, vai dar confusão. Se eu passar a crepe aqui, Paulo, fechar? Não, olha só. É só dois, um lado é dois. Mas só dois? Se não vai durar tudo. Pronto. Tem que pegar esticado. Não pode dobrar a mão. Só pra não. Aqui. Se você ficar assim, vai ligar. Entendeu? Vai ligar a luz. Não pode. Não pode. Não pode. Bom, é duas para lá. Mas quatro que você vai ligar. Não pode. Tá. É duas para lá. Mas quatro que você vai ligar. Tá, não pode. Aí a pitão pode abrir? Não, aí vai abrir sozinho. Ah, ele tá triste, não sei. Só abrir sozinho aí que aí tu pode pegar. Vixe Maria. Vixe Maria. Vixe Maria. Vixe Maria as reinvestres. Vixe Maria. E que não é só. Deixa eu ver. A gente... ...mem mim se será que está bom por ter que... ...mem... ...a mamá se ver... ...aí... 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 Assim, ou não pode ficar? Bom, aqui não pode grudar. Tá bom, é só fechar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Sei que não é sensação O que dizem sobre mim Não pode se procurar Sem o meu favor Não pode se procurar Não pode se procurar Não pode se procurar Obrigado. 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 Você também? Resta. Dei... Deita não. Deite sem pé a ele. Isso é bom pra quem bebe É cachateiro